Prefato, se compre... Se inscreva no canal. 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 E... 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 Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eu lhes encontrei ao vento do soin Deu oiseis em dormindo Eles me disseram, parto Tudo bem com nós O que você faz esse que não é? Se você não tem a rir, você não tem o seu profil. Você tem o seu braço e o seu volante. Você não tem o seu braço e a peça. Eu repensava o que ele me respondia quando eu lhe confrontava a causa de sua homossexualidade. Ele me contava que eu sabia desde a infância. Quando ele ia ao cinema, ele me parla da minha vida. Show. 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 J'envoie que ele me parla dans esse chão. Zama Rebicara se compara de um. Apanou a pique. Kenneth. Babyface. USA. Apanou a pique. Um. 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 Há pessoas que estão se sentando na rua para dormir Eles se vão arrumar pela polícia Minha mão é em feio Eu me sou sauvé Mas o voo que me consiga, ele é em ver Me acompanha com a eternidade A eternidade de minha vida Se levant Oh 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 Se levant Se levant Se levant Que choque-toi Soleil valentiel Quê-t-se faz o voo aqui Eu entendi tudo, tudo Que choque-t-se faz o tempo Agora Se levant Se levant De sua casa De seu rastrante De seu rastrante Eu vou proporção De seu rastrante O que você sabe o Lomboa? Campeon de Cuba que sabe que você não é conhece Par des chaves ou montagnes Des appalaches Des avionages 21 anos Os límites Oh! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Eles se fão de minha gulha Eu me fão de minha gulha também Obrigado Muito obrigado Obrigado a Mikael Bom aniversário Wilson Obrigado a Pure Ground E todas as suas irmãs E Weird Candle por jogar um set muito bom Eu estou me engançada